Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais, espirituais, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de Daniel, iluminando as nossas realidades de hoje. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que sois fiel à aliança e que conservais vossa misericórdia àqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade. Bota três vezes no seu peito em sinal de penitência. Fomos recalcitrantes. Desviamos-nos de vossos mandamentos e de vossas leis. Não escutamos, vossos servos, os profetas, que falaram em vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça e para nós a vergonha, como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, ao povo de Uberlândia, de Piripiri, de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro e de Manaus também. A todo Israel, à aqueles que estão perto e à aqueles que estão longe, em todos os países aonde os havês dispersado por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes, nossos sacerdotes, nossos coordenadores de grupos de oração, nossos patrões, nossos governantes, nossos políticos e nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra Ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Não seguimos as leis que Ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Todo Israel, também todo o Brasil, transgrediu vossa lei e se desviou, a fim de não obedecer a vossa voz. Por isso, a maldição e a imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra Ele. Pois em execução as ameaças proferidas contra nós e contra nossos governantes, descarregou sobre nós tais calamidades como jamais sob o céu aconteceu, coisa semelhante àquela que fulminou Jerusalém. Foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças, e nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Mas agora, Senhor nosso Deus, que tirasse o vosso povo do Egito por um desígnio de vosso poder, e do qual vós fizeste uma glória que perdura ainda hoje, nós pecamos, prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia, afastar de vossa cidade santa Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados de nossos antepassados que Jerusalém e vosso povo são alvo dos insultos de todos os nossos vizinhos. Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante de vosso cérebro, por amor a vós mesmo, Senhor, fazei irradiar a vossa face sobre o vosso santuário deserto, sobre o presbitério deserto, sobre os grupos de oração que estão desertos nesse tempo de peste e pandemia. Ó meu Deus, fiquem atentos para ouvir-nos, abri os olhos para ver nossa ruína e a cidade que ostenta o nome vindo de vós. Não é em nome de nossos atos de justiça que depositamos a vossos pés nossas súplicas, mas em nome de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai, Senhor, terdoai, Senhor, ficai atento, agi. Por o vosso próprio amor, ó meu Deus, não demoreis, pois vosso nome foi dado à vossa cidade e ao vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora dos Remédios e pela intercessão de São José. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelas suas bênçãos, pelas curas, por tudo que Ele faz por nós em particular, por todo o povo brasileiro. E também agradeço a você que nos acompanha e reza conosco. Glórias e louvores a Deus, nosso Senhor. Amém. Amém.